Fala galera, fazia tempo que eu não vim aqui no G16 Armas, nosso stand de tiro em 24 horas, onde eu tenho duas armas aí por enquanto, ó, tudo duro meu irmão, zeradas, zero, tem uma Taurus, inclusive a gente, vou falar, a gente tá em negociação com a Taurus, acredita nisso, tudo certinho, tem nota fiscal, lindeza, nossa, fazia tempo que eu não pegava na minha, menina, você já virou minha pistola? Ah, só a Nara que já pegou essa pistola, e a Nara disse que foi a primeira depois de você, a roxa, quer ver de novo, é rosa, é rosa, é roxa, Poxa Nara, segura aqui Nara, não sabia que você ia deixar aqui, eu tô com saudade dela, é, eu tô com saudade, primeiro a gente vê se tem bola, não tem? Bonito, tá vazio viu, galera, bonita a sua pistola, apura Nara, Bonita? Sim, não igual você né Nara, olha só, Então é isso, galera, nós temos uma Glock, né, grava aqui Nara, minha Glockzinha, a gente pegou também, então tem uma Glock e tem uma Taurus, duas armazinhas aí, ó, Vai tirar com ela hoje? Essa é a minha preferida, ó, deixa eu ver se tá vazio, eu particularmente gosto com a diferença, eu vou pegar uma Glock desse tamanho, ó, Nossa, é mais pequena ainda a roxa, é, mais leve, a Glock é a Glockzinha, Taulus? Essa é a Glockzinha, a roxinha é a Taulusz, Não dá assim agora, Nara, pra ele fazer cardio da madrugada, tem que levar assim, tá? Sim, ó, essa já dá pra perceber já, ó, essa daqui não, esse sim. Ô Nara, você tocou? É a minha pistola, Nara. Tá pegando, mano. Você já tirou com a minha atividade já, Nathalie? Nunca. Sério mesmo? Eu tô ansiosa. Fica o dia inteiro atirando no Fifa aí, mano? É, o dia inteiro no joguinho, agora. Nossa, tô ansiosa. Vocês já tiraram já, Nathalie? Eu não, nunca. Meu Deus do céu. Fala pra mim, Pai. Não. Tudo virgem aqui, pistolas. Eu já naqueles brinquedinhos do parque, não tem aquela? Sim, sim. É, pô, o Nordeste tem muita coisa. Derrubar doce, né? Derrubar batata. É isso. Caraca, velho. Aqui não tem, né? Em São Paulo e Minas tem. Minas tem, nas festas de Junina. Tem, tem. Caraca, pode. A Nara já pegou na pistola direto, né, Nathalie? Então é isso, galera. Vamos ver. Que macho. Aprender aqui. Quero ver se você tomou quando se faz. Pode filmar pra stories? Pode. Que eu vou explicar aqui, ó. Lembrando que a arma tá desmuniciada, tá, pessoal? Então ela não oferece risco. Vou explicar pra você como é que funciona a empenhadura do ornamento e como que você vai se comportar junto ao equipamento, tá bem? Existe essa parte da arma que chama... Enquanto isso, eu vou manusear nas minhas. Tão fazia um tempo que eu não atirava, galera, ó. Tão atirando com 9mm. Munição pura, né? Carreguei meus três pentes. Pegando o seu dedo. Pegando o seu dedo. Pegando o braço. Solta. Aí, seguindo o carregador. Confira o carregamento. E no peito, tudo bem? Dedo fora do gatinho sem. Muito boa. Aqui é o carregador. Tá vendo? Aqui é o carregador. Aqui é o carregador. A barregada com o carro daiek dasruz. Todo o carregador. Aqui é o carregador. A barregador. Qualquer corregador. Tá vendo? Eu falei que tá vendo? Ei, ei nada. Eu atirei todos mirando Agora eu vou mirar no 5 Tá carregado já Que tal? Mexi o braço, alinhe a alça e a massa de milha E venho puxando o gatinho E venho puxando o gatinho Tá bom, acertando todos Mas o suco em si Faz tempo que eu não venho aqui Agora eu vou testar na barriga 3, 2 4, 3, 2 É roxinha, tá funcionando E você ver o fórmula do gatinho O controle do papel Ou seja, nunca que está subindo E considerar que a arma está sendo inunciada Tá funcionando, a roxinha está pura, Sons Atirou já? Tá com medo Não, eu estou ansiosa Atirei de roxinha, agora não vai de golpe 380 Você está indo bem para a esquerda Já acabaram Mas foram três tiros Vamos ficar mais Você pulou Eita, está gelada Eu fiquei um pouco nervosa Vamos lá, que o marco falhou Pode ir, tá? Caramba, eu não sei Dedo fora do gatilho Isso Tenta acalmar um pouco E olha A sua preocupação vai ser aqui E não no gatilho, tá? Não puxa ele de uma vez Vem trazendo devagarinho Deixa o tiro tirar um susto Tá bom? Inclina um pouco a coluna Isso Porque o envolvo vai ficar menor Vem devagarinho Boa, no abdômen Tem mais uma, tá? Deixa eu desculpar Boa, duas no abdômen Pai, você viu isso? Eita Ele viu, viu? Gente, você viu Isso Chegou a hora e vem da Chapeuzinho E meu amigo Precisa só atenção Nas suas mulheres Pô Eita Não seja Não vou ficar na oportunidade Deu na seada Ou ficar seguindo Em forma Em forma Em forma Em forma Certo Existe essa parte Que é a mão E você vai colocar o dedo Que é a mão Então, tudo Que é a mão É a mão Com a palma da mão Você vai sobrepor Achar o quinto Uma vez Que é a sua roupa E o seu bilhão Sempre vai ficar sobreposto Tenta esticar um pouco Mais isso Pra frente E aí Eu percebi que ela dá menos impacto, galera, a Glock Ah, agora eu sou a preta Errei algumas para o direito Vou se treinar mais Quer atirar com a minha pistola? Quer pegar não? Na roxinha Na roxinha ou na preta? Na preta aqui Na preta agora? Vamos montar para você Vai mirar na onde? Hum? Vai mirar na onde? Qual o que? Qual o número? 2 Embaixo? Não acertou no 1 Acertou no 3 Não acertou no 1 Não acertou no 1 Não acertou no 1 No 1 No 1 No 1 No 1 No 1 Eita Quem vai atirar no revólver? Esse aqui é um pouco grande A diferença Você derruba o urso É de verdade? Não, é Você acabou de atirar com essa, tá? A gente vai mudar para essa daqui agora 44? 44 Magno Perfeito? Perfeito Vamos lá Para empunhar o revólver muda um pouco a posição Vira no 5 ou no 4? Na barriga lá No 5 No 4 Você vai atirar com a minha arma Roxinha, ó 5 Isso, perfeito É esse dedo sobre esse E essa mão para baixo Perfeito É isso aí Inclina a coluna Não está municiado, tá? Não está municiado Ela dá mais soco, não dá? Muito mais É porque ela está com a munição mais... Já? Não, ainda não Vai sair fogo Caraca Dá mais soco? Vai dar muito, muito mais Caraca, o coração Ela acaba para a cama de verdade Aí ela dá um pipoquinha maior que a Glock mesmo Assim, encher Não estava deixando nem foto Eu não Pronto? Pode ir Irmão E acertou a cabeça, não, né? Foi a cabeça mesmo Obrigada Vai lá, Tanao Vai ter que ir Acertou, ela Sério? Me respeita Não, não Eu pergunto Vai Vai, Natália Vai, Natália Vai, Mônica Ela estava assim, ela fica assim, ó Vai, Mônica Que é menos que essa aqui, vai É menos? Nossa, a gente não bota as tensas não Por que foi que você riu? Ele está mentindo? Não Porra Claro que é menos Perfeito A posição de empunhadura dessa arma mudou, tá bom? Ao invés de sobrepor esse dedo, você vai sobrepor este dedo Pesado Agora você vai armá-lo E se preparar para o disparo, tá bom? Tem que puxar aqui Isso Você vai puxar Vai posicionar o corpo Tome bastante cuidado com essa parte da arma Por que? Ela injeta gases Se caso sua mão esteja aqui, é perigoso queimar a mão, tá bom? Tá Isso Essa mão você vai criar um gancho E colocar esse dedo em cima dele Nunca atrapalhando o cão Isso Perfeito É isso Vamos iniciá-lo agora, tá bom? Meu Deus Não foi nada É O dedo fora do gatinho sempre E só vai colocado quando realmente for disparar Tenta colocar sua mão um pouquinho nisso Assim Essa é um pouco mais pra frente É essa? Isso Escorrega um pouco mais essa É a outra também Potência da tua cola Você vai atirar já Deixa eu ver se a senhora é aqui Certo Tome cuidado agora com o gatinho Lembre disso da posição do tiro, tá bom? Combina bem a coluna Assim que você se sentir confortável Caraca, que arma Vamos Vai Natália Olha o resultado disso, velho Você já tá aqui, pô Eu tô muito medo Eu não sei se ele quer Será que eu aguento Mas correto? Quanto é uma dessa? Uma arma dessa? Ela tá em torno de uns 7.300 reais Zero? Não tô caro não Mas é muito forte, velho Muito fácil Não dá pra usar essa pra defesa não É pra fazer isso Só que serve pra matar urso E tal É É Perfeito Então tá desiniciado A gente pegar o máximo no topo da borracha Vem? Perfeito Aqui é assim Isso Boa É É Olha o chapéu Tira com a minha pistola Segura Tira com a minha pistola Tira com a minha pistola Eu acho que você errou tudo Não, claro que não Você virou onde? Boa Na cabeça, todos Olha, foi alguns hoje Você acha que foi? Será que eu vou conseguir acertar a garrafa com o fuzil? Em movimento ainda Em movimento não, pai, é muita coisa Fica lá atrás, né? Vamos meter até o plano? Lá vai dar 9 metros e meio Só é uma xícara Vou acertar um Vamos ver? Vamos Mas você já acertou uma Será que eu acerto? Nossa Nossa, tá durando Vou errar não Não? E de você, ó E a torcida vai a loucura Não dá pra errar, pô Não dá pra errar, galera Fuzilzão Vou botar alguma difícil, pai? Aqui, ó E aí? Depois dessa eu não te acredito, não Vamos trazer Será que vai, pai? A tampinha da garrafa, hein? A real põe uma linha Não dá pra pôr uma linha, não? E aqui, ó Caraca, aí Agora eu quero ver se dá pra errar ou não Consegue? Tem que tá, né? É a meta Caraca, galera Toguritos, toguritos Isso aí, que tímida Tá gravando, né? É Eu vou gravar pra você Toguritos Não é nada Será que eu consigo acertar? Segura aqui, né? Quer que a ponta é só lá, né? Mas eu acertei, ó Não, não Agora está na cortina Não, não Não, não Não, não Não, não E aí, pai Pegou de raspão? Pegou de raspão, não Pegou nela, cara Aqui, ó Travessando Porra Tá bom E aí, pai Atirador esportivo mesmo, hein? Pra quem não acredita Tampinha a 10 metros, hein? Parabéns Filme e fala Caraca, pai Pô, que top Vou Agora eu tô animado, pai Do causa Porra Eu ainda Eu estou Sezer Como Vamos para Vamos Para Vamos Segura rectanga Vamos Am